Foda-se, não é este? Foda-se, se eu me enganar no carro, não sei porquê. Nem está nada de especial, só está assim tipo... ...o tal. Deixem-me nesta, não é? Deixem-me nesta. Deixem-me nesta. Deixem-me nesta. Deixem-me nesta. Deixem-me nesta. Eu não gosto daquele. Aquele não. Não, não, nem sequer gosto. Não. Boa chala, suds e pisudos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui a tentar meter o cinto do 100N Sheet e esganar-me. É só para mostrar um bocadinho daquele BMW. Vocês já sabem que há aí um videozinho no canal a mostrar aquele carro ao pormenor. Portanto, é só verem aí Blue E30, não sei o quê. Se me lembrar, deixo o link na descrição. Hoje não vai abraço, mas vou falar um bocadinho com vocês. Mas vamos esperar um bocadinho que assim a minha namorada pega na câmara, segura nela e já falamos melhor. Portanto, vamos a isso. Até já. E era bem pessoal, o tema que eu ia falar então com vocês hoje era um tema que tem sido muitas vezes falado hoje no Facebook. Porque foi há pouco tempo o Airfield, agora vai ser o Summer on Dance. Todos eventos com requisitos, eventos que é necessário certas... Opa! É preciso ter certas coisas para se poder enterar dentro do cinto do evento. E esses eventos geram sempre muita polémica aqui em Portugal. E é um bocado difícil perceber o porquê pessoal. Muitos de vocês veem vídeos de eventos na América, como os eventos de Camera Gang ou Stance Nation ou outros eventos desse género. Vocês veem que nesses eventos é só um caso espetacular. Os carros com uma limpeza que é uma coisa espetacular mesmo. Os carros estão sempre a ser limpos, estão sempre mecáveis mesmo. Carros com modificações espetaculares. Com um nível de modificações muito exigente, mesmo espetacular. E vocês só conseguem ver esses vídeos assim. Porque esses eventos têm requisitos, não é? Óbvio, não é? Não é qualquer carro que entre nesses eventos. Porque o facto de vocês tiverem esses carros ali não quer dizer que na América ou nesses países onde há esses eventos só existem carros assim naquele estado, não é? Também há carros assim na ZT como o meu. Há carros espetaculares como nós também temos aqui em Portugal, não é? Mas nesse tipo de eventos só entram aqueles carros assim com aqueles requisitos. carros naquele caso de Stance, como é o caso também aqui do Samarano Stance e do Airfield. São carros de Stance que lá entram. É normal que não estejam à procura de carros que não compram aqueles requisitos, não é? Isso é perfeitamente normal. Tem de existir eventos sem requisitos, como há muitos e como vocês veem muitos aqui no canal. E tem de existir eventos com requisitos. É perfeitamente normal, pessoal. Não é discriminação, não é nada. Mas, por exemplo, um evento de GDM é normal que só apareçam carros japoneses. É um evento de GDM, um evento de Mini Cooper, só vão aparecer Mini Cooper, não é? É óbvio que ninguém... Opa! Pessoas que têm outros carros podem ir assistir e tudo mais. Mas não faria sentido existir misturas de carros. E é óbvio que eles não vão permitir, nesses eventos em que tem de estar tudo o mais impecável possível, não vão permitir que vinte lá um carro tomar uma assadela ou com rinhões e tudo mais. Não fica bem, não vai de acordo com o tema. Porque Stance... No caso de eventos de Stance, ainda mais porque o Stance é mesmo isso. É mesmo carros super clean, super limpos. Stance é mesmo isso. Estão feitos ao pormenor impecáveis mesmo. Era o tema que eu queria falar um bocadinho para vocês hoje. Porque não percebo a polémica que se gira em torno destes eventos, um evento espetaculares. Eu ainda não tive a oportunidade de ir a nenhum, mas vamos estar presente agora no Stance. Apenas para assistir, nem sequer enviei inscrição, nem eu nem ninguém do meu grupo. Como é óbvio porque nenhum dos nossos carros cumpre esses requisitos. Nenhum dos nossos carros é de Stance. Nenhum dos nossos carros está, assim, incrivelmente baixado. Num estado espetacular, numa janta espetacular, nada disso. Portanto, vamos lá para ver essas máquinas que lá estarão presentes. Estaremos presentes então no Stance, contem connosco por lá. Mas apenas como público normal, o 100N cangalho fica cá fora. Vocês mandarem fotos dos vossos carros carimbados. Os cigartadores. Diz o meu namorado de ter a oportunidade de se lembrar. A ideia. A ideia de se lembrar. O vídeo da Braga. É ver como é que tu veste na cama. Falaste, falaste. É impossível falar. Vamos a falar. Boa os assuntos. Mandem fotos dos vossos carimbados aqui de tal origem. Que aqui este menino. Quero ver. Por isso, mandem para o Fico. O que é que são carimbados? Vostem só carros. São carros com os stickers de tal origem. O que é que são os stickers de tal origem? São stickers que podem adquirir na Tag Art. Só balas dourados? Em Guilherme Abreu. Só balas dourados? Ou podem dar massagem. Só balas dourados? Está dourado. Dá para fazer qualquer cor. É o Tag Art e o que as carros fazem. Por isso, pessoal. Encomendem a dizer está de origem. Mandem fotos dos vossos carimbados. E... Fui. Vou ter de apagar isto tudo e fazer outra vez. Aposto que tu meteste a câmera outra vez. Vai gravar a sessão. És o único que faz isto. Eu não sei como. Não sei falar. Não sei falar. Eu não tenho nada. Ela mora a parceria. O Gabriel tinha nisto. Ah, meu Deus. Está gravado mesmo? Este não foste para a Agua Track Day, acho. Este é o Helder. O burro do caralho. Sim, ele não sabe. Ele não gosta nada de botar de origem, mas está sempre a dizer estas coisas. E ele é? O Helder. Cátia. 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 Isto vai a passar no vídeo da jantação. Olha isto vai a passar no vídeo da jantação. Olha, vem aí o nosso jantar. Sabes que se tem um olho de boi, tem que uma gente está a apanhar tudo e tu está estive a falar assim. Eu disse que você era um mime que via os mimes do TADOORIGEM. Eu estou só a senhora. Do TADOORIGEM. E não do TADOORIGEM. E não do TADOORIGEM. E... Depois aí está a balzar Portugal. de capacidade de bicicleta, menos de 10 anos. E aqui ó! Mais um fá pervertido. É de ser o pai dos boxeiros do estado aí. Atira!